Vamos à nossa coluna, Mundo dos Cavalos. Hoje, Valéria Maciel mostra a fazenda e a criação de cavalos do diretor Jaime Monjardim. Dá pra perceber que são várias casas aqui na propriedade, né? Ali fica a sede e aqui, ó, aqui é a casa do Jaime, né? Aqui é o cantinho dele. Vamos entrar pra mostrar um pouquinho pra vocês, então. Tudo aqui tem o dedo do Jaime. Cada objeto, a disposição dos móveis, foi ele quem fez questão de fazer, né? Então, a gente encontra muitos objetos de antiquário, obras de arte com recordações importantes, como esse mosaico aqui da mãe dele, a cantora Maísa. Já na sala ao lado tem a foto do pai, o empresário André Matarazzo. Também recordações de trabalhos importantes, como a novela O Pantanal. Eu procuro ser um pouco a memória afetiva de coisas que eu vivi, né? Porque é o que a gente carrega com a gente, né? Por exemplo, de todas as novelas que eu fiz, eu trago um detalhe. As lembranças são energias que ficam pra sempre dentro da gente. A escrivaninha aqui, com os santos ali atrás, não estão por acaso, né? Ali ele recebe uma proteção especial, uma inspiração especial. São os cantinhos que fazem nossas inspirações, né? Então, assim, isso aqui é um espaço que pra mim é um espaço muito importante, porque é aqui onde muitos projetos nascem, onde a gente bola as coisas que a gente imagina fazer. Então, é meio santuáriozinho que a gente chama, né? Eu sou muito devoto à Nossa Senhora de Aparecida, sou um católico apostólico romano, frequentador da missa aos domingos. Então, assim, eu tenho muita fé e os espaços pra mim também ficam rodeados desse universo todo. Eu acho que é meio proteção, sei lá. Já passou distante gravando duas novelas junto, uma minissérie junto, que passou um ano e meio sem vir, mas sempre vendo o que tá acontecendo, principalmente em Toro do Cavalo. Sem o Laírito aqui, eu não teria nem condições de tocar, né? É uma parceria, assim... É como eu disse no início da gravação, a confiança é bárbara. Eu tenho amizade com ele ótima, de amigo, de patrão, de... Sabe? É uma coisa, assim, é diferente. Sem o Laírito aqui, eu não teria nem condições de tocar, né? Eu dirijo muito bem novela, cinema, esse é meu dom. O dom do Laírito realmente é ter esse feeling pros cavalos. Laírito veio especialmente de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, pra tocar a criação de cavalos crioulos da Vila Matarazzo. O curioso, né, é a forma como essa relação começou. Seu gêmeo foi fazer a Cássia de Mulheres no Sul. O Fernando me apresentou pra ele, no qual precisava de duas pessoas pra dar equitação pros atores, enfim, acompanhar, montando. A gente chamava de Caramuru os soldados imperiais. Quando terminou a minissérie, ele me disse, ó, tu quer trabalhar comigo? Eu quero dar um seguimento no cavalo crioulo. Hoje, o veterinário atende não só a área de equinos, como de gado também. Aqui em São Paulo, o seu gêmeo tem um cruzamento industrial, que são as vacas Nelores. Sendo que no Sul, é outro projeto em cima de vacas Aerefor PC, por cruza, no qual fazem pra corte. As pessoas na vida querem uma oportunidade. Quando você dá essa oportunidade, quando o cara sabe abraçar a oportunidade, ele não deixa barato. Na época ali, há vinte e poucos anos atrás, surgiu a oportunidade, ele abraçou-se, dedicou, 24 horas preocupado com os cavalos. Ele sempre fala, me manda notícias dos cavalos, que é o que me dá energia pra gravar, pra, enfim, pro trabalho. Muito linda aí a reportagem, sempre às sextas-feiras, Valéria Maciel, aqui na nossa coluna Mundo dos Cavalos.